Personagem original de George O nome original do personagem George era Bennet, mas foi alterado para George, para evitar confusão com o personagem de Elaine, Brenda nome do apartamento de Cramer. O nome completo do personagem Cramer é Cosmo Cramer, e ele muitas vezes se referia ao seu apartamento como Apartamento 5B Locais Icônicos. Vários locais em Nova York se tornaram icônicos devido à série, como Restaurante de Sopa, Soupe e Nazi, referências à cultura pop. A série era conhecida por suas inúmeras.